e aí O que são fora? Ele está falando com ele tem um ONG né? E tem cooperativas que lá está ajudando com o financiamento, coisas, hora de que ele chega para vir para vir de uma cooperativa, esse mundo está vacilar. João quer que nós fazemos aqui, zonas lá de Balfarim e este tipo, João não aproveita gente e dá ter certas fotografias que alguns gente que não trabalham em dinheiro, que não trabalham na bolanha de dinocom na bolanha de binta, faz aqui filmagens e não manda para estrangeiro, que eles pensam como um gajo que está na solidariedade mas que é real e uma simples, mera mentira que está nele e não está comendo dinheiro naquele lado não ganha gente, para ser benefício pessoal a mim pense João, muito isso é um bem a mim pode falar a voz com a mim que João é irmão o papel do João, que é papel e desde a luta até hoje é que o morto tomeles a mim o papel do João consiste em tudo casas desde Chão de Pepele, da Gita na Chisa de Galateria na estrada de Bor aquilo outro que está ao pé de Baiana na Binta a mim sempre era um menino querido na mão do papel do João está tratando como seu filho que eu me garanto, tenho morrido muito assim bem uma vez próprio, tenho morrido a mim estava junto com aquele amigo que tinha papel com morrido dentro do cara e fazem certas perguntas assim, as perguntas de quarta classe uma semana, quanto dia que eu tenho 24 horas e coisas eu tenho com medo de 11 ou 12 anos eu me garanto, a gente responde a ele as perguntas e falo a minha velha, vou ter que tratar documentos para não mandar para a pera e vai estudar para tal, João é um irmão para mim mas o que João tem estado a fazer esse que foi um papel de Otávio Otávio Lopes, semana passada um amigo que não tem português não tem uma boa relação que conseguiu discutir ele não tem português, não tem português não tem português, não tem português é o Otávio Machar, mas é o Otávio Lopes João, quando o congresso acabou domingo, todo mundo falou com a pediu um tabu, pediu um trabalho de adjunto o Otávio, a companhia é toda limitada João, no início, ele disse João, não é João vacilado João que juizinha no norte ditos inconformados, porque a gente nãoặta a garganta de apontos um irmão de Lauriano que assaltou o ONT e é grupo de João que aproveitou essa ocasião pra vir 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 arranjar mais problemas no faze João é alguém para se fazer um Noitábio Lopes João é alguém muito carido no seio do PSC. Mas João vai se lá, João está só na guerrinha, João, bota a nota, João. João está passando só porque tem um obstáculo ao presidente do PSC. Porque o partido está mal, porque o partido está na mão, lá que João está passando, que são ditas conferências de imprensa e coisas assim, e só para atacar o presidente e para atacar o partido. Mas é muito perigoso. Olha, João, para contar a voz, para ver de João, que foi Domingos Simões Pereira ter esse problema com Jomaf. E através de João, que foi que partido? João, que foi Domingos botar do baixo. Para ver de João, o nervo que João tem, Jomaf tem de João. Domingos, isso a soma ainda cobrir João. Que é lá que foi, Jomaf pega o governo de Domingos e bota fora. Agora, a boa João, você diz que lá, em vez de estar ao lado de Domingos, o que eu fiz, o que eu fiz? Não, João tem de ganhar um porcentagem, assim, 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 entrevista aqui com Armando Conte, que é que pode identificar mal com Armando Conte? João passa só na ataque a Domingos, a nossa mãe não tem que compreender Armando Conte, a mim compreender Armando Conte é muito bem. Entendi como é? e que tem que ser de um alguém que não vai apelar na fogueira para criar mais crispação que tem. Para ver se bom não está cara, bom de ouvir fisionomia de João, bom de ouvir João, se característica que ele tem naquela entrevista, João, e alguém que vai só para cá, que João está preparado só para meter lenha na fogueira. Boa noite, Mirna. João está só preparado para meter lenha na fogueira, mas já me entendi como é, Armando foi muito sensível, e alguém muito sensível, não conhece Armando que não se conhece, e alguém sorridente sempre indo rir, apesar de ficar em cara àquela entrevista com tanta seriedade que a nossa turma não esperava, mas pronto, entendi de como é, e que a mim se sede alguém que não fala com ele que não alavanca aqueles problemas, e sede o mais prudente, o mais contundente, que ele, eu diria que está na entrevista um artista, um alguém de cultura, uma coisa assim, e mais garraça, e mais brincadeira, mas João está preparado só para meter lenha na fogueira na altura, mas graças a Deus, Armando, a minha tinta de Armando, e a minha tinta de Armando, pronto, para a minha entrevista em própria em si, foi um bocado, como quem diz, e que não tem nada, e que não tem nenhum bom senso, o único que é que João vai para ele ir preparado para atacar Domingos se mostrar, mas Armando, se eu me sede o prudente, não falaram, pronto, outros dentes, olha de mal, a minha tinta, e a minha tinta, e a minha tinta também de Zé Carlos, onde é Zé Carlos, na bablama, Zé Carlos, na própria tonteria, a gente se pega atrás de Zé Carlos, e tem que a gente que a seguir de Zé Carlos, não tem como se apropriar, a gente que a gente se apropriar certas coisas, mas o bom já, não começa a apropriar certas coisas, Zé Carlos, há bem pouco tempo que vai de Acara, que a gente não fala como está doente, sim senhor, Zé Carlos está doente, e vai de Acara, e vai curar, doença que Zé Carlos tem muito grave, e que é grave de grave, mas é uma doença que está sentindo mal que ele, a nossa turma, não se vê, Zé Carlos, que bom, e vou pensar como, se pegue em Espírito, não, Zé Carlos tem harmonas, como na Itália, que não é mais, como que ele colocou, Zé Carlos, aqui pegue em espérito, pete em espérito, saca-la, ou pense que a gente, Zé Carlos, o que ele falou, que a gente vai de um urinamento, e a urinamento, a gente vai de sangue, orá, barriga, briga, e o rio, e coisas, que ele senti no corpo, que ele colocou Zé Carlos, ele colocou, ele pete em espérito, e tem harmonas, e tem harmonas, no corpo. Não tem tempo com o Zé Carlos. Eu não tenho um professor de Bacaribia muito rapidamente. Talvez, agora, eu já tenho que me entrar, né? Eu não tenho um professor de Bacaribia muito rapidamente. Para eu saber o que tem. Ao longo do tempo, em primeiro lugar, a Gervasio Silva Lopes para o arquivo que te ensinou de um grande, 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 grande... Ei, povo de Guineanos, diga bem, não tem que bater Gervasio para o seu empenho, para o seu trabalho, para a sua dedicação. E mostrando tudo o que a gente tem dúvida nela. Ao longo do tempo, a gente se pendura de 6 bilhões, 6 bilhões, 6 bilhões que é mentira. Que não tem nada a ver. E 6 bilhões que eu não falo nela. Isso é um resgate, isso é um resgate, esses bilhões estão à parte. Mas todos os governantes que bem, desde Fadião, Elidio Vera até, tudo faz a mesma coisa. Só que fica papiado, papiado de Kuma, e cada regime. Como a gente gosta, aos um dia, a gente tem tudo que é que domingos, que pertence ao PSC, que regime de PSC. Mas a gente se faz mais pior. Elidio Vera até faz mais de 9 bilhões. Faria faz 5 bilhões, e bem faz mais, outro, quase de 5 bilhões. mas provas tem. Para você ter provas, não vai ouvir, não põe só um trecho de Gervásio, um bocadinho para ouvir, para não dar resposta também a Bacari, para ver a resposta de Gervásio, não se investigar de tudo, mas possivelmente, um ou outro, para ouvir, segundo o que está na nossa. Não põe só, para você ter de ir, um bocadinho só. Boa, minha parte. Boa, Bissão Espada. Esses voos de Bacari, Bia. Boa, Bim. Banco Bão. Domingos, faça um bocadinho. Boa, Bissão Espada. Sino aqui, não vai mostrar o documento. Febre, porque a minha cata papel, só papel papel. O que tem a publicar, é, sabe que de barroca internacional, é, e vai apistar, e faz esse documento. E fala para Gerardo Batumar, e vai, o banco vai apistar, 27 bilhões e 309 bilhões e tal. E fala para ele, vai fazer exceção de crédito. O que é que é exceção de crédito? A mão que a senhora cita ali, e viu, o cobrado que canseca, por ele paga, a minha também está falando, bom, não compra esse bíblio. Não paga, não paga o bíblio, não paga o bíblio. Não paga o bíblio. é, paga aqui, vinte e sete milhões, que vinte e seis bilhões, aliás, e 309 bilhões, é paga a dívida de quase, dois empresários de Ginebisão. Bom dia, graças. Bom dia, graças. Bom dia, graças. Bom dia, graças.